Olá, queres! Hoje eu quero conversar com vocês sobre a nova perfumaria de Tânia Bolhões. Se há uma coisa pela qual eu me encantei nesses últimos dois meses, foi a perfumaria da Tânia. Essa é uma perfumaria que já tem cerca de 20 anos, se eu não me engano. Mas muitas fragrâncias novas têm entrado nos últimos anos. O que eles fizeram? Eles tornaram as suas fragrâncias mais premium. Hoje, todas as fragrâncias da Tânia Bolhões são eau de parfum. É claro, eles têm perfumaria pessoal e perfumaria para casa. E a Tânia se posiciona agora, a partir de dezembro de 2023, firmemente na categoria de nicho. Ela está trazendo fragrâncias tão diferenciadas. Eu fui convidada para o lançamento desse novo perfil de perfumaria da Tânia e recebi em casa um kit das fragrâncias de uso pessoal. São 11 fragrâncias que você pode escolher. Aliás, a cor eu achei lindíssima nesse verde meio militar que a Tânia escolheu junto à Pantone. Essa é a cor oficial da Tânia Bolhões em perfumaria. E as fragrâncias da Tânia agora são lançadas em embalagens de 30 ou 80 ml. Então, se você quiser fazer uma experiência um pouco menor, a embalagem de 30 é muito boa. Ou você pode comprar o kit colecionável. A Tânia agora tem lojas especializadas para perfumaria em São Paulo e no Rio de Janeiro. Imagino que logo cresçam por todo o Brasil. Mas ela tem lojas em muitas outras localidades onde você pode encontrar e cheirar os perfumes também. Se você não conseguir, você pode comprar pelo site. Este não é um vídeo de vendas, gente. Mas eu estou dando as dicas porque eu sei que vem perguntas depois, né? Você entrando no site da Tânia Bolhões, você vai ver uma opção setor de perfumaria. Clica lá em setor de perfumaria. Logo de cara, eles vão te dar a oportunidade de fazer um quiz. Eu fiz esse quiz e foi muito legal porque eu coloquei muitas das fragrâncias relaxantes, fragrâncias energizantes, fragrâncias que me tragam um pouco de calma. E deu muitas fragrâncias que depois cheirando no meu kit aqui de 11 fragrâncias, eu confirmei que eu realmente adoro. E eles te dão a opção de você ter três fragrâncias numa embalagem de 9ml, que é semelhante a esta embalagem aqui, é muita fragrância. Você recebe um kit com três fragrâncias assim, usa quanto você quiser e depois tem a opção de adquirir a fragrância que você mais gostou na embalagem de 80ml. Claro, tudo isso tem um preço. Basta você entrar lá no site. É uma perfumaria de nicho, uma perfumaria muito elegante e que tem um valor olfativo intenso em geral. Muito, muito gostoso. E eu quero começar falando com vocês sobre rosas roubadas. Não é novidade para vocês que eu amo rosas, né? Rosas são uma das minhas flores prediletas e esta é lindíssima. Rosas roubadas de Tânia Bulhões tem muito frescor. Ela não é obscura, aquela rosa muito própria em perfumes de nicho, que vão para o lado noturno, quase da madrugada, inspirando mistérios. Não. Esta é uma rosa fresca, alegre. É a rosa centifolia, que é a rosa de graça. É uma rosa que tem um cheiro um pouquinho mais frutal. Ela é deliciosa, deliciosa. A sua saída é super fresca, com pimenta preta, mas tem muitos cítricos também. Porque assim que você aplica, e deixa eu aplicar aqui no braço para vocês, porque é mais fácil de eu falar e ir cheirando. Ai, que delícia, que delícia. Ela te cativa na hora. Vocês vão notar que todas as fragrâncias da Tânia Bulhões, quando você abre o site, começam com uma inspiração. E a inspiração são algumas frases, e você pode ler e se identificar com elas ou não. Eu me identifiquei, porque eu achei essas frases muito apropriadas para o conceito de rosas roubadas. Me interessa o rasgo, o acaso, o que ainda não foi, a surpresa, a fresta, o desejo. Quanto mais riscos, mais histórias. Bom, a inspiração para um perfumista pode vir de todos os lados. E esta foi uma das inspirações para Elias Hermenides, da Firmenich. Bergamota, cítricos intensos, um pouco alaranjados. Ai, que delícia, sinto um pouco de mandarina também. A mandarina tem um toque verde. E o toque verde você sente nessa fragrância também. Ela tem um ar verde do frescor da rosa, maravilhoso. A rosa de graça é tida como uma das principais rosas do Chanel 5, por exemplo. Mas não se fie nisso, ela não tem nada a ver com o Chanel 5, essa fragrância. O que essa fragrância tem é uma floralidade mais fresca, ao passo que a rosa turca é um pouco mais aveludada. Esta é um pouco mais fresca, tem um lado que às vezes é preferido pelos perfumistas, até por seu lado um pouco frutal. As fragrâncias Titânia Bulhões são compartilháveis. Não há fragrâncias aqui que sejam totalmente femininas ou totalmente masculinas. É muito natural a gente classificar uma fragrância à base de rosas como uma fragrância feminina. Mas não vá por isso não. Essa é uma fragrância deliciosa para você pôr na pele. E você vai amar usar rosas roubadas. Ela tem um pouquinho de migué, porque eu sinto um pouco de notas aquosas, talvez frésia. Ela tem flores leves para compor a robustez da rosa e deixá-la um pouco mais floral e completa. Esta é uma fragrância floral amadeirada. Porque no fundo, embora ela tenha âmbar, ela tem também madeiras ambaradas. E as madeiras cachimira aqui são muito confortáveis. Esse lado ambarado dela, todas as vezes que vocês virem âmbar, é uma mistura de baunilha, porque o âmbar hoje, ele não é mais o âmbar da baleia. Então, você tem uma reconstituição feita em laboratório. E a Firmenich, que fez essa fragrância, tem uns dos âmbares e dos musks melhores do mercado. Eles têm uma variedade enorme. Então, aqui você encontra âmbares que têm uma composição de um pouco de madeira, um pouco de baunilha, um pouco de cistos lábidanum. Então, essa composição deixa a nota semelhante ao âmbar da baleia e fica maravilhoso. Então, não é um único ingrediente. São vários. Eu amo musks, eu amo âmbares. Eu adoro essas notas confortáveis, embora eu não tenha uma sensibilidade muito grande a eles. Eu estava falando, acho que num vídeo esses dias, sobre a minha falta de sensibilidade. Ela é boa, eu diria regular. Tem dias que eu não sinto, tem dias que eu sinto mais ou menos. Porque âmbares e musks, eles trabalham algumas captações nos nossos nervos olfativos e a forma de compreendê-los é um pouco diferente. Então, se você não sente nada disso que eu estou te descrevendo, pode ser que você seja anósmico a musks e âmbares. Meu resumo, então, é para vocês conhecerem as fragrâncias da Tânia Bulhões. Rosas Roubadas foi lindíssima, lindíssima. Foi algo que eu adorei ter recebido no meu kit de 11 fragrâncias. Eu, quando estive no evento da Tânia em dezembro, recebi uma fragrância chamada Meia Noite. E eu vou falar dela para vocês. Foge completamente daqui. Ela é uma fragrância amadeirada, com patchouli, com notas terrosas, muito musgosa. E eu passei no meu marido, ele adorou também, eu achei linda. Sabe aquela nota que você passa um totózinho assim e ela já expande bastante? Meia Noite. E acho que ela vai combinar muito bem com rosas roubadas. O que vocês acham? Uma misturinha?